Bom, e aí a gente tem o seguro de vida também, que a gente já está falando aqui já um pouco. Então, a gente fala aí do seguro de vida para cobrir o inventário, para cobrir custos de escola dos filhos. Algum outro ponto que é o seguro também se enquadra aqui na sucessão? Na sucessão, eu vejo, eu entendo que seja por aí. Eu acho que o que fica de mensagem é que a gente, um pouco do que eu já comentei antes, o seguro não serve para deixar ninguém milionário, nenhuma família milionária. Ela serve para custear demandas a curto prazo que vai se ter, seja ela com imposto, seja ela com pagamentos de honorários advocatistas, seja até mesmo de alguma demanda financeira que exista a curto prazo, uma manutenção de padrão de vida. Eu acho que é importante só que as pessoas estejam abertas a entender que há um veículo, se bem feito, bem apresentado e diferente do que a gente estava acostumado a ver naqueles seguros mais basicões e tudo, que às vezes a pessoa tem até dor de cabeça para receber aquele valor do capital segurado, se for um seguro, uma seguradora correta, robusta, e se for no tamanho adequado, faz todo sentido.